Boa tarde pessoal, diretamente do Quintal do Duda, hoje 18 de julho, hoje vou estar falando aí sobre a poda, a poda aí de limpeza e tá fazendo a poda aí e tá dando preferência para as brotação dos enxertos que é feito aí para a troca de copa, então devagarinho eu vou trocando as copas com variedade nova e eu vou estar mostrando para vocês como que faz aí para dar preferência para os brotos dos enxertos e fazer a limpeza nos que vocês não querem que esteja mais brotando, que é o da variedade branca comum, então bora lá para o vídeo, então aqui mostrando para vocês aí que nem aqui tem os brotos aqui da variegata, hoje eu tive fazendo a limpeza em todos os brotos da branca comum, pode ver que o chão aqui tá cheio de cradode aí, de brotação que eu tirei né, fiz a limpeza aqui em cima essa brotação que tá tudo aqui é tudo da Vênus né, outras variedades que só tem aí rara, então eu fiz a limpeza aí deixando só os brotos aí dos enxertos né, que nem aqui é tudo enxerto para vocês verem ó, esse cradode aqui grandão que vem aqui cheio de brotação é da Vênus, aqui mais outros aqui brotando aqui que é da rubra né, e ali da boreal ó para vocês verem, aí devagarinho, conforme eu vou fazendo a poda aí após produção, eu vou eliminando aí devagar a variedade branca comum e vou deixando só as raras aí, igual aqui ó, tem um enxerto aqui da vermelha paulista ó, em cima aqui da colombiana, então hoje eu tive fazendo a poda de limpeza aí na amarela colombiana também, é para vocês verem tem bastante escladode ali jogado para o chão e e a dica que eu dou essa é conforme vocês vai fazendo a poda aí é no enxerto que vocês faz direto na copa vocês eliminam tudo a variedade branca os brotos tira tudo e vai dando preferência só para a brotação aí de variedades que você quer inova de polpa vermelha ou de polpa branca dependendo a variedade que vocês é tenham feito enxerto aí então se você largar a brotação da da branca é os enxertos aí da que você fez das variedades aí vai perder a força aí como agora esse é tá chegando perto de mês de agosto aí a brotação é vem com força então tem que aproveitar aproveitar esses meses aí que é que é os meses da brota mesmo e você vai ter sucesso aí na nos seus enxertos aí das novas variedades para vocês verem tudo muito bonito então quem gostou do vídeo se inscreva no canal e seu joinha aí para estar nos ajudando a fortalecer o canal e eu quero agradecer a todos os inscritos e a todos os canais aí que vem se inscrevendo que Deus abençoe a todos tem uma ótima segunda-feira e ficam todos com Deus até mais